E aí, Loopers, tudo bem? Aqui é o Gabriel, e hoje estamos iniciando uma série nova aqui no seu canal Nature Loop. Serão uma sequência de episódios sobre as abelhas, criaturas que afetam diretamente a vida dos seres humanos e que são extremamente importantes para a manutenção dos ecossistemas da Terra. No episódio de hoje, vamos falar sobre a origem e a evolução desses animais fantásticos. Quer saber mais sobre essa história? Continue ligado aqui no vídeo e não se esqueça, aperte o joinha aqui embaixo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Quando ouvimos falar de abelhas, geralmente lembramos imediatamente das melíferas, que produzem mel, e das ferroadas que elas podem dar. Mas o mundo das abelhas é bem mais complexo que isso. Essas abelhas melíferas, como as italianas ou africanas, apis melífera, constituem apenas uma parte da vasta diversidade do grupo, que contém mais de 20 mil espécies conhecidas atualmente. E acredita-se que esse número seja ainda muito maior, já que todo ano novas espécies são descobertas e descritas. E você já deve estar se perguntando, mas de onde vêm as abelhas? As evidências apontam que as abelhas evoluíram de antigas vespas predatórias que viveram há 120 milhões de anos. Como as abelhas, essas vespas construíam e defendiam seus ninhos e coletavam alimentos para seus descendentes. Mas a principal diferença está nos hábitos alimentares. A maioria das abelhas, com raras exceções, alimentam-se de elementos e substâncias provenientes das flores, como o pólen, néctar ou óleos. Enquanto as vespas, seus ancestrais, são carnívoros. Eles picam e paralisam outros insetos e aranhas, trazendo-os de volta para o ninho com o intuito de alimentar seus filhotes. A idade exata do aparecimento das primeiras abelhas não é conhecida, mas sabe-se que se deu com o surgimento das primeiras plantas que produziam flores, as angiospermas. O que ocorreu durante o Cretáceo, período geológico da Terra, que ocorreu entre 145 e 65 milhões de anos atrás. Até então, a maioria dos vegetais existentes reproduziam-se basicamente por meio de esporos, como as samambaias fazem até hoje. Um dos fósseis mais antigos que já foram encontrados é de uma abelha primitiva preservada em âmbar, por 100 milhões de anos. O inseto foi encontrado em Mianmar, e o animal tem alguns traços parecidos com as vespas, e outros com abelhas modernas, o que é de extrema importância para a compreensão da evolução desses invertebrados. Com o surgimento das primeiras flores, as vespas da época passaram a ter uma nova fonte de alimento para oferecer às suas crias. No início, elas provavelmente usavam o pólen ou o néctar como complemento à sua dieta. Porém, aquelas espécies que conseguiam coletar esses alimentos com mais eficiência podem ter gradualmente mudado para uma dieta exclusivamente vegetal, por ser mais fácil coletá-los do que caçar outros insetos. Após milhares de anos, quando uma população deixou de caçar por completo e tornou-se totalmente dependente das plantas, surgiram as abelhas. No Cretáceo, os continentes atuais do nosso planeta apenas tinham começado a separar-se uns dos outros, possibilitando que as abelhas primitivas se dispersassem por todos eles. A vida em locais tão diversos em termos de clima, vegetação, luminosidade e temperatura propiciou o surgimento da diversidade de espécies de abelhas que hoje habitam o planeta. As abelhas fazem parte da ordem de insetos chamada de Imenopterus, Imenoptera, que também inclui as vespas e as formigas. As espécies de abelhas variam em tamanho, forma, coloração, modos de vida e hábitos de nidificação, que é a ação de construir um ninho. Ao contrário do que muitos pensam, a maioria das espécies de abelhas não vivem em colônias, elas são solitárias e constroem seus ninhos em árvores ocas ou embaixo da terra. Muitas evoluíram no que diz respeito à sociabilidade, desenvolvendo vários níveis sociais e um estilo de vida extremamente coletivo, o que se for pensar é fascinante, visto que as vespas são tipos de animais solitários. No Brasil, são encontradas cinco subfamílias de abelhas, Andrenidae, Apidae, Coletidae, Alictidae e Megakilidae. As mais conhecidas pelo público em geral são as Apidae, as abelhas sociais que vivem em colônias organizadas, conhecidas como colmeias. Dentre as Apidae, temos as abelhas melíferas, como as africanas e europeias, e as abelhas sem ferrão, que estão bastante ameaçadas de extinção, como a Jatai, a Uruçu e a Mandacaya. E por último, temos também as Mamangavas. As demais subfamílias possuem em sua maioria comportamentos solitários. As abelhas são animais pequenos, mas imensamente importantes para manter o equilíbrio do planeta Terra. Você gosta de abelhas e está curioso para saber mais sobre o porquê elas são tão importantes e porquê devemos protegê-las? Não perca o próximo vídeo dessa série, que irá falar sobre a vida e a importância das abelhas. E o que você achou desse primeiro vídeo? Se você curtiu essa série, não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo e compartilhar. Um abraço pessoal e até a próxima! Um abraço pessoal e até a próxima!